Bolsonaro abandona entrevista ao ser questionado sobre rachadinhas. Os seus gabinetes, PSB, PSOL, PT, que estão ali roubando a torta direito salário de assessor e botando no próprio bolso, desviando dinheiro público. E o PT, inclusive, é o campeão desse ranking de peculato. Então, presidente, eu te pergunto, rachador tem que ir para a cadeia ou não? Ô, Marinho, você sabe que eu sou presidente da República, eu respondo sobre meus atos, ok? Então, eu não vou aceitar a provocação tua. Aí você recolhe esse aí ao teu jornalismo. Não vou aceitar. Assim o PT vai voltar? É sobre o PT? O teu pai é o maior interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro. O teu pai que é a cadeira do Flávio Bolsonaro. Eu decidi... É o PT, presidente. Ninguém falou de Flávio. Não tem mais conversa contigo. Não tem? Ah, então é isso, né? É coitê, louco. Então, deixa eu falar. É o tigrão com humorista e tiu-tiuca com a STF, né, presidente? Muito bem. Impressionante. Senhor presidente. Ô, por favor. Veja repercussão nas redes sociais. Jair Bolsonaro se irritou com uma pergunta de André Marinho no programa Pânico, da TV Jovem Pan News. Nesta quarta-feira, 27, e abandonou a entrevista. O humorista perguntou ao presidente se políticos que praticam rachadinha devem ser presos. André Marinho é filho de Paulo Marinho, suplente do senador Flávio Bolsonaro. De acordo com o chefe do executivo, a intenção da provocação é conseguir a cadeira do filho 01, investigado por praticar rachadinhas na alérgide. A pergunta de Marinho e a reação de Bolsonaro geraram debate, repulsa e piada nas redes sociais. Música Música